E aí galera, boa tarde, boa tarde Esse vídeo foi gravado dia 5 de setembro de 2015 Era um sábado à tarde 13 horas e 25 minutos, temperatura de 19 graus Comendo um sorrisinho aqui Estamos chegando aqui na Lapa, no estado do Paraná Tu viu aí, né? É a Lapa É a Lapa É a Maxi também, torta, câmera Aí A Lapa é histórica, cidade histórica da Lapa, tem um museu ali do Cerco da Lapa, procurei no Google sobre o Cerco da Lapa, a guerra, as revoluções que teve aí, a tomada da Lapa, então é muito importante sair na história do Paraná, na história do Brasil em si também, sobre a história da Lapa aí, tem museu ali, tem várias coisas, além do mais é uma cidade que tinha os campeiros que vinham do Rio Grande do Sul para Sorocaba, tocando as tropas, as mulas, os tropeiros, e passavam aqui pela Lapa, era um dos principais caminhos deles aqui Tô vendo uma viagem lá de Passo Fundo, no vazio, daqui a pouquinho tô em casa, moro em Curitiba aqui dá 100km de Curitiba praticamente, como eu falei, a cidade da Lapa ela tem uma das principais características da história sobre se é uma cidade histórica, onde participou das guerras, guerras do Cerro da Lapa, tem um quartel do exército ali, o qual se destaca de méritos até hoje, pelo seu seguinte, com uma honroso, uma contribuição aí né, na história, o Cerco da Lapa, um quartel histórico, e tem também, Bem no meio da cidade Onde passa Uma das avenidas principais É Onde passavam os tropeiros Que na época não existia transporte De grandes tropas De mula, gado Essas coisas O pessoal vinha do Rio Grande do Sul Pra ir pra São Paulo Outros estados aí Vinha negociando suas mulas Seus gado E eles passavam por dentro da lama As casinhas da Dilma Aí eu que não tenho Aqui eu vou ter Então pessoal Só dando mais um pouquinho Para a distância de Alapa Aqui tem muita colônia Polonês, né Polonês, italiano Muito gaúcho E Várias indústrias também Não tanta Mas tem Essas Indústrias de beneficiamento De grano De soja Essas coisas aí Vai pra Campo do Tenente Também é uma cidadinha muito bonita Uma cidadinha que eu gostaria de morar Campo do Tenente Linda Porto Amazônia Vai aqui pra cima Caralho A cidade fica à direita Aqui ó Conheça aí Minha comadre Morava aí Muito bonito Pessoal Bastante acolhedor Um lugar bacana Coro Morava aí Morava aí Onde Morava aí É difícil um cidadão paranaense Que não conheça a Lapa Que você fale da Lapa Já não sei onde é Difícil, cidade bastante conhecida Cidade antiga, histórica Tem um monge ali Tem umas grutas muito bonitas Já passei lá Chama-se Gruta do Monge Uns caminhos bonitos, um mato Lá em cima, no alto E bom pra passear lá também Tava meio abandonadão de uma vez Que fui lá, mas Mesmo assim, deu de curtir o passeio Ali tem um monumento ali, em homenagem aos tropeiros Podem virar, carregando as mulas Olha lá, um desenhado Em homenagem aos tropeiros Que passavam exatamente por aqui Valeu galera, um abraço aí Quem quiser saber mais sobre a Lapa Dá uma procuradinha no Wikipedia No Google Vocês vão ver que tem bastante coisa interessante Pra saber Muito bacana 53 quilômetros de Curitiba Já já chegamos em casa Me dá-lhe como é de torresmo aqui Vou levar um pouco pra Vazente Vazente, tem duas torrentes Aqui é muito envolvido na agricultura também É bem bacana Deixa eu dar uns 10 minutos aí galera Deixa o vídeo, um abraço Curte o vídeo Comenta Compartilha e se inscreva no canal É isso que motiva a gente a fazer vídeo Tudo de bom, obrigado, valeu, bom sábado Era um sábado o dia que eu gravei